Deixa eu ver aqui o som, deixa eu ver se dá o som Vem cá, que música é essa aí? Que música é essa aí? Essa aqui é a fada de vocês Ah, é a fada, mas é outro tom, né? É outro tom Então vai, puxa no tom que você quiser, vai lá, puxa no tom que você quiser, vambora Aí, Gabriel, olha só a responsiva É? Ok Você vai puxar e eu vou segurar o microfone pra ti, vambora, meu brother, vem cá Paga, paga a minha vida Dora da minha vida Você se foi, levou meu calor Você se foi, mas não me levou Lua, lua de encanto Consor, pra quem eu canto Ela amou Minha magia Mas ela é Minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada, sua vara de fogão Tocando o meu coração Madrugada é de amor Madrugada é de amor que não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais acordar Que história linda, meu corpo E amor A noite me diz que acaba e chorou, não é igual O meu sentimento é nem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada, sua vara de amor Madrugada é de amor que não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais acordar Minha história linda, meu corpo E amor A noite me diz que essa voz, não é igual O meu sentimento é nem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada, sua vara de amor Diga aqui quem está com você essa noite, seu pai Quem está com você, sua mãe Quem está comigo é minha mãe Minhas duas tias e meu pai Então leva no camarim para tirar uma foto com a gente Parabéns, parabéns ao Gabriel aqui Mandou bem demais Obrigado, Gabriel Saúde e sucesso, meu brother Como chamou a filha Valeu Muito bem, né, cara? Não bem demais, né? Está com 11 anos o cara, né? Diodôme, voz É, né? Bora É, estou tirando a hora Representando a criançada aqui de marco Obrigado.